Na branca espuma do mar Que deixei meu coração se dar Só resta a intenção De se deixar, deixar Vou te levar Numa onda de paixão Não vou parar Nunca pra pensar Sonho com o vento Que não sopra mais Não mais, não mais Gotas de um momento Que não conta mais E a chuva na montanha E o rio que vai pro mar Na branca espuma do mar Que deixei meu coração se dar Só resta a intenção De se deixar, deixar Vou te buscar De uma sombra de pura paixão Não vou parar Nunca de te amar Brilha no estorvalho Que nunca partiu Partiu Como esse rio Que não se decidiu Se é rio que vai pro mar Se é rio da montanha Se é rio que vai pro mar Luego vai pro mar Pra que vai pro mar Sonho com o vento Que não sobra mais Não mais Gota de um momento Que não conta mais Se é chuva da montanha Se é rio que vai pro mar De toda correnteza Que tudo vai levar Vai levar Rio que vai pro mar De toda correnteza 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 De toda correnteza